Eu fiz na hora, isso eu fiz durante três anos, eu também consagrou, foi isso. Você consagrou, o cara é consagrado. Consagrado, o que você tem aqui. Bom você falar que o pessoal tá filmando, não sabe que você é consagrado. Ó, seguinte, a gente tá brincando, tá rindo, mas no final, você sabe, a gente tem que ir lá e fazer zoar a cidade. Fazer coisa acontecer a sério. Você, que é visitante, tem que fazer o negócio virar. É, mas... Essa coisa é uma piada adaptada aqui, não vai, o português tava em Campo Grande, não é isso, não vai. Você vai fazer música. É, tá bom. É, tudo na manga. Quem perder, tem que ter uma praga, é uma prenda ridícula. Você podia ser alguma coisa fora do... Algumas coisas no bar. Sei lá, o cara podia servir a mesa, né? Fica de garçom. É, fica de garçom, não faz nada. A gente vai ser o escravo, o perdedor vai ser o escravo. Não vai tomar nada, não vai comer nada. Não, mãe, é que fica do céu. Foda-se, é legal. Então você faz um texto desse, a gente já faz essas músicas. É, eu vou fazer musiquinha. Musiquinha. Mato Grosso, pega no meu Grosso essas coisas. Mano, querendo minha equipe, querendo minha equipe. Minha equipe comigo, minha equipe comigo. A gente tá rindo agora, mas agora começa a parte nervosa. Não rouba meu foco, por favor. Deixa que passe, cara. Não Freddie, cara. Não. Não. Não.